Seu moço, neste mundo acredite se puder, mas tem gente com tanta ganância, quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. Esse fato ocorreu alguns anos atrás, em uma importante cidade no interior de Goiás. Um homem alto, de olhos claros, boa aparência e cabelos louros, criado na mordomia, nascido em berço de ouro. Nos melhores colégios do mundo, esse homem estudou, escolheu a medicina e como médico se formou. Gostava da profissão, era cheio de saber. E dia a dia ele via a sua fortuna crescer. Casou-se com a mulher da alta sociedade e desta união veio um filho para aumentar a felicidade. Este doutor, de quem estou falando, era um profissional de respeito. Mas como todos os seres humanos, tinha consigo um defeito. No hospital que era dele, os funcionários sabiam. Só depois do pagamento, era que os médicos atendiam. Se ele soubesse que o médico de seu hospital, sem receber, havia atendido. No outro dia, com certeza, por ele era demitido. Certa vez, chegou naquele hospital, um homem acidentado, que passava muito mal. Mas como não tinha dinheiro, ninguém o socorreu. E aquele pobre infeliz, não resistiu e morreu. A sociedade se revoltou com o tratamento desigual. Entrevistado por um repórter de uma TV local, o médico disse, Minha atitude foi legal. E pode acontecer mil vezes, que para mim será normal. E para encerrar, respondeu com desdém, Sem dinheiro no meu hospital, eu não atendo ninguém. Avisa a população para não ter esperança. Pode ser jovem, idoso ou até mesmo criança. E assim as coisas foram acontecendo. Sua fortuna aumentando e seu filho crescendo. Seu filho, aos 18 anos, por ele foi presenteado. Ganhou um carro do ano, desses modelos importados. Mal sabia o doutor que aquele carro de presente, Ia levar o seu filho a um terrível acidente. Era uma noite fria, já quase de madrugada. O rapaz perdeu o controle em uma curva da estrada. Chocando-se com violência, em uma carreta parada. Por um homem desconhecido, o rapaz foi socorrido e para o hospital levado. Chegou em estado grave, com muitas fraturas e desmaiado. A enfermeira não reconheceu aquele moço todo ensanguentado. E foi exigindo dinheiro para ele ser examinado. A pessoa que o rapaz havia socorrido, Acreditava que ali ele seria atendido, E foi embora com a certeza de seu dever cumprir. Enquanto isso, aquele jovem ali deitado, No chão agonizava de dor, Sem ninguém lhe pôr a mão. A enfermeira, vendo o rapaz agonizar, Desobedeceu as ordens, Tentando uma vida salvar. Telefonou para o médico, E começou a falar. Doutor, se o senhor não atender aquele jovem rapaz, À luz de um novo dia, Ele não verá nunca mais. Com um certo rancor, o médico disse em seguida, Cuide do seu trabalho, Preocupe-se com sua vida, Obedeça as ordens da casa, Ou amanhã será despedido. Mais alguns instantes de dor, Aquele moço passou, Depois deu um triste gemido, E tudo silenciou. Aquele jovem estudante, Nunca mais respirou. O médico foi avisado, Da morte do rapaz. Ele disse, Avise a família, Mande alguém ir atrás. O atestado de óbito, Pode deixar eu assino, Primeiro recebo o dinheiro, Faça como eu determino. A enfermeira, pensando, Que aquele moço não conhecia, Pegou os documentos, Para localizar a família. Mas quando leu os documentos, Se encheu de pavor, Vendo que aquele moço, Era filho do doutor. O doutor, Quando a notícia da enfermeira recebeu, De remorso e de revolto, O homem quase morreu. Vendo o corpo de seu filho, Estendido a sua frente, Que sem receber nenhum socorro, Morreu feito indigente. Depois do ocorrido, Para aquele médico, Tudo mudou. Consultas e internações, Nunca mais ele cobrou. Hoje o doutor, Vive outra realidade, Do passado e da fortuna, Ele não tem mais saudades. Só não esquece do filho, Que ele amava de verdade, Que brutalmente perdeu a vida, Em plena mocidade. A quem ele poderia ter salvo, Pois tinha capacidade. Só não o fez pelo dinheiro, Que só lhe trouxe vaidade, E causou eternamente, A sua infelicidade. Hoje o médico presta serviços, Para a sociedade mais sofrida, Encarando frente a frente, Esta triste lição da vida. Fazer o bem, Sem olhar a quem. Este é um certo ditado, Amar o próximo, Como a ti mesmo. E será sempre, Abençoar.